O terceiro drone é um telo Não há muito o que fazer num telo, né? Exceto que o dono arrancou a câmera Vamos ver se ele pelo menos vai ligar, né? O dono arrancou a câmera fora Não Não foi só isso, não O dono também danificou a câmera Provavelmente a câmera apresentou mau funcionamento Ele foi lá e terminou de danificar Veja ali que bem no centro da lupa Está faltando Então vamos lá Manutenção de um drone telo É, o povo tem destruído, hein? Olha ali Eu vou apontar o nível da destruição pra vocês verem Está aqui Aqui nessa parte Aqui embaixo mais uma Esse daqui eu nem sei se está passando corrente Vamos lá O daqui é o pior Olha esses três aqui, olha Esse daqui O daqui foi estourado pra dentro, né? E o daqui está com a cara também que não está passando nada não A cor está bem feia Embaixo ali mais uma pérola O povo realmente tem destruído drones em casa Aqui embaixo Que eu vou verificar ainda As condições Aqui também eu acredito que não vai passar muita coisa não Vamos lá, né? Vamos lá Vamos verificar agora No drone Qual será o tamanho Da destruição Deixa eu ajustar o foco É, o drone A princípio ele não caiu Foi o dono que fez isso Esse último aqui Eu vou torcer pra passar alguma coisa aqui Olha lá Está bem ruimzinho Vamos torcer Eu fico pensando Como isso aconteceu Vamos lá Bom E pra quem acha que o Telo Teve com certo A resposta é muito simples Não teve O dono danificou a câmera Não passa mais energia É O dono desse Telo Resta comprar uma outra câmera E nunca mais abrir o seu drone Eu vivo falando Gente Não abram drone em casa Vai dar errado Vamos aproveitar E vamos passar pro segundo Telo Esse daqui não foi aberto E ele não liga Não ligar Então vamos lá Um Telo Um drone da DJI Eu não venho dando manutenção em DJI não Tá gente Esses dois Telo É porque foram realmente pedidos Os seus respectivos donos Me enviam drones de outras marcas Inclusive o dono desse Telo Tem um outro drone aqui comigo É um X4 Mas esse Telo aqui não liga Não vou colocar nem a minha luz Não vou precisar Eu só quero mostrar a diferença pra vocês De um drone que liga Que foi violado em casa E outro que não foi violado Deixa eu ver aqui Não liga Não liga Olha Quer ver como é que minha cara fica engraçada Fica parecendo um olho Um olho com cara Ou uma cara com um olho Ou um olho em forma de cara Não sei As possibilidades são muitas Telo Um drone que não liga Não liga Não liga mesmo Tu faz alguma coisa errada Claro que eu estava Mas agora sim Telo Um drone que liga Se o dono estivesse aberto em casa Pra fuçar Teria dado um exaço Mas ele não fuçou Então vamos passar Pro próximo drone Quando o dono desse drone Vier buscá-lo Eu vou fazer um Um videozinho do Telo voando Eu só tenho o do irmãozinho dele O Parrot Mambo Fly Vamos fechar esse drone Mas vamos passando Pro próximo O próximo vai ser o quinto Vamos pro quinto O quinto 1x4 Vamos lá Vamos lá